vai lançar o canal aí pra mim, fazendo o que eu to com preguiça de falar o canal do Vini é Vini69, galera deixa o like lá porque vai ajudar bastante já estamos passando necessidade aqui para o amigo Vini69 tem o Adriano aqui que faz o like direto com o nome, mas... é, e se vocês não querem ou querem ou no Quisina ou no Quirais vai ter a parte 2, entendeu? então, qualquer jeito que você achar ruim ou não, tem a parte 2, se vira então, solta o dedo na onde? lá, o que que tem aí? só é com o dedo mesmo só com o dedo, lança pra sua mãe, lança pra todo mundo, pra todo mundo ver se bater uma visualização, vai ter a parte 2, tá? só uma visualização, só não consigo uma visualização, mas não consigo só uma, cara é, é, beleza então, beleza, é... zero e eu... empopar zero e um, vamos zero e um quem tirar um, ganha beleza, tá bom ganhei, ganhei é, empopar, empopar empopar andou assim e já ganhei pá ganhou, você quer começar com pergunta? batendo ou batendo? ai, começou batendo beleza, beleza, beleza não, mas já tem a pergunta, né? beleza, então é, peraí, pera... humm, vai quanto que é 25 mais 25? 50! não vale, vale peraí, vamos lá tô só testando vai testando calma aí, calma aí, calma aí calma aí, calma aí calma aí vai 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 qual é a cor do cavalo branco do napoleão? branco 4 não é uma pergunta de bosta quem descobriu o Brasil? toma risos é 3 segundos é 3 segundos é 3 segundos quantos bebês precisam para pintar uma parede? nenhum bebê risos tô de graça é doido, hein? depende da força que você joga eles, aí vai que você precise de um ou dois, entendeu? risos risos pode, pode, pode já tem pergunta já? peraí mais, cara Quem é a rei dos baixinhos? A Xuxa! Meu Deus! A rei dos baixinhos? Vai! Foda-se! O Cris tem quantos irmãos? Nem! É doido! A Tony e o Drew Tá foda-se? É... Pronto, irmão? Quanto que é 9x9? Ixi! Porra! Qual que é a minha cabeça? Na verdade! Então, beleza! Quanto Corinto ganhou o Mundial? Nunca ganhou o Mundial? É tudo pra respeitar! Foi em 2012 o Mundial do Corinto ganhado! Em que ano que o Palmeiras foi campeão ao Dependador? Nunca! Dependador! 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 Eu acho que era o Mundial! Nunca! Eu não quis dizer nunca! Eu achei que tava certo! E... Qual o nome do Gabigol? Demorou! Descreto! Poder rapidão! Eu só esperei a entrada, mano! Ai meu Deus! Beleza! Beleza! Porra! Sacacu! Preste atenção essa pergunta! Tô prestando! Quantos Mundial o Neymar tem? Aham! Mas que Mundial tem? Tem nenhum, né? Tem! Tem! Com Barcelona! Mundial? Mundial o Neymar tem nenhum! Oi! Claro que tem! Mundial não! Mundial? Com quem? Com Barcelona! 1 a 0 com o Barcelona! Qual é o time brasileiro conhecido como o BOMB? São Paulo! AAAAAH! 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 Qual é o pior time do mundo? OAAH! AAAAAH! Tomei ali! Não dá! Não dá! AAAAAH! AAAAAH! Qual a raiz quadrada de 10? AAAAAH! 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 Eu não sei também! É 5 não é? B! Você fez uma pergunta que nem você sabe perguntar! Ah! Mas outra do chinês deve saber! Ninguém sabe a raiz quadrada de 10 aqui! Ninguém! Nem eu sei! A raiz quadrada de 10 é 2! 2! 2 vezes 5 é 10! Será que é? Será que é? A raiz quadrada, moço! Divide 10 ao quadrado! Qual o valor do Pi? Beleza! O Pi! O Pi! O Pi! Que morava aqui! Beleza! Agora você está fudindo! Qual é o salário do Adriano da Cinco Ronda? 4 milhões! É um pouco mais, né? Um pouco mais. Um pouco. Cuidado da festa. Vai vídeo adianto comigo, galera. Caralho, todo mundo calorão. Mete o dedo. Pode. Deve ter, de novo, a gente vai meter o dedo. Mas, é... Diretamente da mação maromba. Para mação escoltados. Deixa tudo lá, mas... É, as negas lá, as negas lá chegam, mas é só pra ir lá, que não tá cansado delas. Não, não é cansado. É tortuga ou toruga? Toruga. Tortuga. Tortuguita. Então, qual é o maromba da academia que é conhecido como inseto? Nenê. Nenê. Mosquita. Eu sei lá. Essa eu fui lá no... Você perguntou umas perguntas meio dificiladas. É, dor. Você falou Nenê, você já acertou. Nenê. Maromba da academia que é conhecido por inseto. Que pôr de nenê, Nenê. Ok, ok. Mosquito. Você fez a pergunta errado. Por quê? Se era pra você falar isso aí mesmo, cara. Entendeu? Benito. Ai. Deixa eu só pra... Sem pensar, irmão. Essa pergunta vai te afetar, cara. Quantas vezes você tem no ventilador? Três! Eu caí ia perguntar essa. Eu ia perguntar. Se... Mototaxi? Eu ganhei essa pergunta. Por que a menininha caiu do balanço? Porque ela não tinha braço. Mano, que pergunta! Essa pegou pesada, tá? Essa pegou pesada, mano. Deixa o like aí na curtida aí do movimento. Galera, esse vídeo tá sempre sofrido, tá? Deixa o like, compartilha. Eu ganhei coisa, né? Que é o batendo. Falou o cara do jogador de Fifarelli, mas... Quatorze! É, agora eu tenho uma pergunta aqui, cara. Que vai te... Ah, pô, já bateu já. Já tá doido. Já bateu. Ah, se eu sei a resposta, pode ser qualquer um, né? Uhum. Você saber a resposta, beleza, né? Você saber a resposta, beleza. Não dá discórdia. Qual é... Não. A cor do cavalo branco do Napoleão é verde. Quem é a mulher do Zé Filipe? A! Você ia falar o quê? A mulher dele, que eu não sei. Eu não sei. É que é que você não bateu. É a Virgínia? Não, ele não respondeu aí. Tô dando um segundo aí. Ixi, pode dar esse no tempo aí? Pode, é. Tô dando sem pensar. É a Virgínia! Não, essa não. Tá porra! Tá porra, hein? É do Zé Filipe, cantor? Não, moça, é que ele põe ali embaixo, rapaz. Vai chegar e cantor. Eu tô rontando. Eu tô bom, mano. É a Amanda. A Amanda. Que gostosinho já pra... Deixa eu tirar aqui aí, galera. Só com o dedo mesmo. Só com o dedo sem dó. Deixa o like. Se quiser a parte 2, se vocês querem ou não, vai ter a parte 2. Não sei se vocês não vão querer, mas não vão fazer, tá? Não, vai fazer a parte 2. Ih, vai ser pior que vai ser com... Um... Um tênis, né? Um tênis da fila, né? Tá bom. Toma. Passou de bosta. Qual, 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 qual? Não vai divulgar o canal, não? Hã? Divulga o canal. O canal? Seu canal? Meu canal, é. Como é que eu divulgo o canal? Fala lá no canal. É, eu não sei o nome do canal. É, eu vim no 569, deixa... É, exatamente, desse jeito aí. Beleza. Vai estar na descrição do vídeo aí. É, vai estar passando aqui em cima aqui. É. Aqui, assim. Tá cheio. Tá passando aí. Até a Ana baixou. É, qual é a camisa com o Adriano mais doce na vida? Vamos ver. Ah! Não, vai ferrar não, amor. Você vai lá que ele não tira pra lavar, não. Nunca lavou. O Adriano nunca lavou essa camisa, mas é beleza. Vamos, família. Isso aí, isso aí, né? Beleza. Tá bom, já tá batendo, né? Eu não sei se é o que eu vou perguntar, é certo, não. Mas se foi, você reforça, né? Já tá bom. Tá bom, né? Não é? É bíblica essa, tá? É bíblica? É. Sou bom. Beleza, tá bom. Noé! É sim, é sim. Moisés. Quantos... Ixi. Ai, meu Deus. Já tô bom a litrada aqui, né? É, tá. Eita, pô! Você não escutou não, né? Quando derraba vai apanhar meu filho. Quantos apostos tem na Bíblia? 22! Toma! É, nem sei. Quantos? Quantos? Diz que é bom que vocês são 12. 12 e eu errei por metade. Um traiu Jesus. Metade. Só tem 11. Que queiram de cara. Cara, aí ele foi bom, né? É sim. É, sabe que você quer ir pra... É bíblica? Aham. Quem atravessou o mar vermelho? Moisés. É Moisés mesmo? Eu não sei, não. Eu achei que vocês iam saber a resposta. É quem? Moisés. Ele contou pra você ou é você? Ele abriu primeiro, né? Ele atravessou depois. Ah. Ele abriu o mar vermelho. Ele estava fazendo o tempo. Ixi, agora rodou, hein? Agora você tá pronta nessa pergunta? Tô com certeza. Nasci pronto. É, agora é a última. É, agora é a última. É a última agora, tá? Agora é a última. Tá. Agora é a última. É três segundos. Esse pinito boné tá doente na minha cabeça. Três segundos, tá? Três segundos? É. Quem abriu o mar vermelho? Nossa, quem foi? Moisés! Não pode falar! A gente não pode falar! Ficou! Que porra, velho! Não, não, não! Não! Eu falei pra que abriu. Não, não, não! Não, não! Que atravessou, sabia que era ele agora que abriu. Mas quem não foi? Eu achei que era uma PC, você bateu na gente assim, um cavalo, 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 assim, um cavalo. Minha cabeça.